Essa morcego vampiro é realmente muito astuta. A galinha estava deitada tranquilamente em um poleiro, dormindo, quando o morcego vampiro aproveitou a oportunidade para se aproximar sorrateiramente por trás, com planos maliciosos. Toda a cena foi capturada por uma câmera de segurança. Ele se esgueirou por baixo da galinha e mordeu levemente para abrir uma pequena ferida, iniciando sua festa de sangue. No início, a galinha sentiu um leve desconforto e mexeu a pata, como se quisesse se livrar daquela sensação estranha. Mas o morcego vampiro já tinha tudo planejado. O veneno em sua saliva, que é uma toxina capaz de paralisar os nervos, foi injetado na ferida da galinha, fazendo-a perder gradualmente a sensação de dor. Nesse momento, a galinha parecia ter sido enfeitiçada, caindo em um sono profundo. Ela não sentia mais nenhum desconforto, permitindo que o morcego sugasse a essência vital de seu corpo. O morcego vampiro, por sua vez, desfrutava avidamente daquele banquete raro. Ele era tão astuto que até mesmo ao se coçar, recuava cuidadosamente alguns passos, olhando ao redor para garantir que não acordaria a galinha e comprometeria sua refeição. Enquanto isso, o sangue da galinha gotejava ocasionalmente, e conforme a noite avançava, o estômago do morcego inchava cada vez mais, enquanto o corpo da galinha se tornava cada vez mais fraco. Esse ser vil é implacável. Qualquer ser vivo é alvo de sua sede de sangue. Desta vez, ele fixou seu olhar em um boi desavisado, que se tornou seu alvo da noite. Como um fantasma, o morcego se aproximou lentamente. Cada passo era leve e preciso. O boi tremia suavemente à luz do luar, tornando-se o alvo ideal para o ataque do morcego. Ele abriu sua pequena boca com presas afiadas, como uma adaga pronta para perfurar a pele do boi. Num instante, o morcego saltou e cravou suas presas na pele do boi, fazendo o sangue jorrar enquanto ele começava a desfrutar daquela refeição deliciosa. Sua língua se movia agilmente sobre a ferida, garantindo que nenhuma gota de sangue fosse desperdiçada. Os mugidos do boi ecoavam na noite, mas não conseguiam deter a ação frenética do morcego vampiro. A saliva do morcego contém anticoagulantes, que funcionam como uma espécie de poção mágica, mantendo o sangue fluindo sem coagular. No entanto, isso não é a parte mais perigosa. O verdadeiro terror é que esses morcegos vampiros podem espalhar a raiva, causando a morte de centenas de animais de fazenda todos os anos. Além disso, até mesmo pinguins que vivem na costa sofrem com sua presença. Originalmente, esses morcegos só se alimentavam de leões marinhos na costa. Mas agora, os jovens pinguins também se tornaram iguarias em seus olhos. Talvez os pinguins adultos estejam mais atentos à presença desses morcegos. Mas os filhotes, ingênuos, não sabem nada sobre isso. Na natureza, poucas criaturas são tão astutas quanto os morcegos vampiros. Diante de tantos alvos tentadores, eles agem como se estivessem em um buffet, sempre garantindo que saiam saciado. O maior perigo para os filhotes de pinguim é a perda excessiva de sangue, que com o tempo os torna extremamente fracos. Além disso, os morcegos vampiros são portadores de doenças como a raiva anã, o que agrava ainda mais a situação. Os pinguins adultos precisam estar sempre vigilantes, tentando de todas as maneiras expulsar os morcegos de seu território. No entanto, eles não são totalmente indefesos. Cobrir os morcegos com terra é uma de suas táticas preferidas, sendo sua estratégia de defesa definitiva. Contudo, esse morcego vampiro em particular não teve muita sorte. Parece que ele acabou morrendo por um peido de um pinguim.